O teste rápido ABON Hepatite C HCV é um imunoensaio cromatográfico rápido para detecção qualitativa de anticorpos contra o vírus da hepatite C, em amostras de soro, plasma ou sangue total. O dispositivo de teste, denominado K7, tem um local para adição de amostra e da solução tampão que denominaremos poço. Existe também uma janela de leitura do teste composta pela área de teste T e pela área de controle C, onde as linhas irão aparecer. Quando abrir cada caixa do kit, confira os seus componentes. Nos kits ABON Hepatite C HCV, você vai encontrar Uma instrução de uso Uma bula ilustrativa Um frasco conta-gotas contendo 3 ml de solução tampão Uma embalagem com 20 lancetas para punção digital 20 pipetas capilares de 50 microlitros E 20 dispositivos de testes lacrados Cada embalagem de dispositivo de teste contém Um dispositivo de teste pronto para uso Um sachê de sílica Para a realização da técnica, também é necessário Recipiente para descarte, cronômetro, álcool 70%, algodão ou gase O teste rápido ABON Hepatite C HCV É estável durante todo o seu prazo de validade Se armazenado entre 2 e 30 graus Não congelar o kit ou os seus componentes Para a realização do teste, é necessário que o kit e as amostras estejam à temperatura ambiente Antes de começar, organize sua área de trabalho Pense sempre na sua segurança Utilize equipamentos de proteção individual, jaleco e luvas Confira o prazo de validade do kit diagnóstico na caixa externa Veja agora como executar o teste rápido ABON Hepatite C HCV Retire o dispositivo de teste da embalagem Colocar sobre uma superfície plana e livre de vibração Faça a identificação do dispositivo com as iniciais Ou o número do indivíduo a ser testado Acompanhe agora como fazer a coleta de amostra de sangue por punção digital Para coletar a amostra, escolha o dedo indicador, médio ou anelar Priorizando o que não tiver feridas ou calos Segure a mão do indivíduo com o lado da palma para cima Pressione levemente a mão no sentido do punho para o dedo Onde será feita a punção Faça a assepsia do local da punção em um único movimento Deixe o álcool secar completamente Posicione firmemente a lanceta na parte lateral da polpa do dedo E faça a punção Descarte a lanceta Deixe uma gota de sangue grande se formar no local de punção Não toque ou aperte o bubo Encoste a extremidade aberta da pipeta capilar na gota de sangue E permita que o sangue entre por capilaridade até a junção da pipeta capilar Não permita a formação de bolhas Em seguida, coloque a pipeta capilar na posição vertical E dispense o volume de 50 microlitros da amostra no poço do dispositivo de teste Descarte a pipeta capilar Coloque o frasco na posição vertical E adicione cuidadosamente uma gota de solução tampão Ao poço em que foi colocada anteriormente à amostra Será possível fazer a leitura de resultados do teste rápido ABON Hepatite C HCV Depois de decorridos 10 minutos da adição da solução diluente Não faça a leitura do teste após 20 minutos Note bem Qualquer teste só será validado se houver uma linha colorida na área de controle C Se não houver linha colorida na área de controle, o teste será considerado inválido Neste caso, descarte, leia novamente as instruções de uso do fabricante E após nova coleta, repita o teste com um novo dispositivo Se possível, de um lote distinto do que foi utilizado inicialmente No teste rápido ABON Hepatite C HCV Se aparecer uma linha colorida somente na área de controle, a amostra será considerada não reagente Se aparecer uma linha colorida na área de controle e uma linha colorida na área de teste A amostra é considerada reagente, independente da intensidade da cor das linhas Segundo o manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais Um resultado reagente para HCV deverá ser complementado com um teste para a detecção direta do vírus HCVRNA ou HCV antígeno Em caso de dúvida, entre em contato com a empresa Abbott E com o Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis E com o Departamento de Doenças e Condições